Olá, meus amigas, são vocês? Então hoje estamos jogando Among Us, Among Us Eu sou um crewmate a um impostor Um impostor O que é isso? Ai, gente, eu tava fazendo oxigênio. Gente, se eu vim aqui, eu faço aquela... Quem, quando, onde? Foi o Rafael que chamou. Tipo, eu acho que todo mundo vai dar skip. E aí eu tenho uma pergunta. A culpa foi sua. O senhor que entrou no meio da galera. E? Olha, primeiro eu pego o chato, depois é a sua vez. Tu riu? Vai ter que ele não me escapa. Ah. Por que a gente tirou? Vai lá. Não, 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 não. É o azul. Uma olha. Uma olha. Volta no Rafael. Gente, volta no azul escuro. Gente, volta no azul escuro. No azul escuro. Não, não, não. Gente, volta no azul escuro. Não, não, não. Quem tá em cima? Gente, volta no azul escuro. E como é? Não, não, não. Não, não, não. Vai, não. É melhor derrubar e logo. Mas como é que eu vou matar? Porque o papo, o pastor, o filho tinha uma espada Sim, claro, uma espada Não, eu lembro o papel do tramo, manda pra ele, professora, civil, a gente está morrendo A espada é que o papai, rapaz, não, 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 não Aquele povo já entrou com a espada, era pra matar ele Por que que vocês tiraram o vermelho? O máximo que eu posso fazer é para ajudar esse pessoal. Eu não posso fazer o óculos. Eu não posso fazer o óculos. Eu não posso fazer o óculos agora. Por que, tipo, é para não esquecer. É para não esquecer. Ai, minha cara. Cara, todo mundo fica saindo. É Paul. Eu acho que ele joga a puta. Eu não posso fazer o óculos. Eu não posso fazer o óculos. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer o óculos. Filho-me-e-x! Vamos lá. 5, 9, 6, 6, 10, 11, 13. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. O que é eu? Gente, o bebê está me acusando Dá um lá Não, não, já me prefiro convidar você para brincar de comidinha Que aí a gente vai com a nozinha de verdadinha Não, só eu, eu prefiro convidar você para brincar de comidinha E não podemos brincar de comer de verdadinha Não, comigo você brinca de comidinha Mentirinho, conhece comigo Você brinca de bolo de verdadinha Eu gosto de verdadinha É que eu também gosto de bolo de verdadinha Mas não, eu não consigo dizer porque assim está errado Mas e o bolo, sabe? Então é fácil, não? Você é me dá? Aham Mas eu não tenho certeza que Aquele é fácil, vai, vai Isso, 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 isso Então, olha, presta bem a Deus Você vai assim, Andando, normalmente Está com o meu banheiro Não, desculpa, eu não consigo mim Não, desculpa, é muito bom Se você não quiser... Sua? Bom, sim, mas sim, a gente queria comer bolo de verdadeira, hein? Não, não, mano. Ah, então, sabe? Ah, mas isso não pode fazer parte mais difícil. Quanto? Vigilhar, sabe? Isso não pode fazer. Por quê? Porque para viciar é necessário interligar. Quanto? Pois é? Então você tem que ficar falando, tá vendo? Olha, você vai andando normalmente como se fosse ao banheiro, hein? E quando for saindo perto, você vai ter mais um novo pouquinho. E quando for saindo perto, você vai ter mais um novo pouquinho. E aí Então, então gente Então gente, essa é a minha vida Espero muito que você gostasse, gostasse, gostasse do like, gostasse do canal E foi bem lindo